Quando na verdade você tem uma crença de que a verdade não existe, você fica aberto para receber outro tipo de informação. Porque quando você assume uma verdade absoluta para você, tipo, olha, não dá para ser rico ou só dá para você ser rico se você for político, ladrão, ou se aproveitar de outras pessoas. Essa verdade, se essa é uma verdade, todo o restante é mentira. E aí isso passa a ser uma verdade absoluta e eu vou viver dessa forma. Então a verdade não existe. Então isso já é uma crença fortalecedora, porque isso me mantém aberto para todo tipo de aprendizado, me mantém uma pessoa curiosa para querer aprender com outras pessoas, entender como as outras pessoas pensam. Então a gente tem crenças, não é o que é certo e errado. O que eu acredito, você fala assim, Colose, o que você acredita sobre dinheiro, está certo? Está errado? Não, isso só diz se é fortalecedor ou se isso é limitante. Se eu acredito que prosperar financeiramente, eu sou capaz de fazer isso, se eu me dedicar, me esforçar, buscar os caminhos, fazer curso, ter network, conhecer pessoas que têm sucesso e prosperidade, e eu acreditar nisso, vai ser fortalecedor para o meu objetivo, que é prosperar. Agora, se eu tenho a crença limitante de que não é possível eu ficar rico, que a riqueza não é para mim, que a riqueza é só para outras pessoas, ou porque roubaram e conseguiram ficar ricas, isso vai ser uma crença limitante dentro desse contexto.